É, peraí, o mulher, feliz dia das mães, feliz de todas as minhas típicas, eu vim aqui pegar o meu presente, tomar a virada aqui na creche, quer dizer, feliz dia das mães, Marilu, você é todo o grupo de oração, de mulheres em fé, feliz dia das mães, Brasil!